Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, nesse vídeo, obviamente, eu vou comentar mais assuntos e novidades muito interessantes a respeito dessa nova temporada aqui do Fortnite Battle Royale. Mas, enfim, o primeiro assunto que eu quero discutir agora com vocês, eu já estou aqui dentro de uma partida porque eu quero mostrar algumas novidades e segredos, vou dizer assim, lançadas hoje aqui na quinta temporada do capítulo 2. Bom, todo mundo sabe que o centro do mapa agora mudou bastante. Todo o centro está com esse bioma, vou dizer assim, de deserto, de areia e tudo mais. E uma coisa muito interessante é que em boa parte dessa área aqui do mapa, boa parte do centro, você pode se esconder debaixo da areia. Olhem só, se você ficar parado por um certo tempo, o seu personagem começa a afundar na areia e ele entra debaixo dela e se transforma, tipo, numa bolinha, só para você ver onde está o seu personagem, obviamente, e você fica escondido debaixo da areia, tá ligado? Isso é uma parada muito interessante porque se você estiver com pouca vida, por exemplo, você pode fugir dos seus oponentes e acabar se escapando da morte, né? E caso você queira sair debaixo da areia, é só você clicar no botão de pular e pronto, você sai e você pode surpreender o seu oponente fazendo isso aqui também. Então está aí uma habilidade lançada nessa temporada, para quem não sabia, nessa área aqui de areia, né, do centro do mapa, você pode ficar debaixo dela, uma parada sinceramente bem interessante. E aproveitando já que eu estou aqui, eu quero mostrar agora para vocês também o novo consumível, que é esse cristal, manos. Olhem só, em boa parte aqui também, do centro do mapa, tem esses cristais e vocês podem encontrar esses consumíveis. Se você não encontrar, é só você quebrar um desses cristais, ó, que você encontra pelo centro inteiro do mapa. Ó, estou quebrando aqui o cristal, que ele vai dropar o consumível. Olhem só, consumir então essa pedrinha, esse cristal, e para quem não sabe o poder desse cristal, você tem que pular duas vezes, tá? Muita gente está se perguntando o que esse cristal faz, porque consome não acontece nada, mas vocês têm que clicar duas vezes no botão de pular, tá? Então você está caminhando, clica duas vezes, olhem só, o seu personagem dá um teleporte, tá ligado, basicamente. Porque é como se fosse, né, o poder aí de teletransporte e tudo mais, só que o efeito não dura muito, eu acho que dura em torno aí de 15, 20 segundos, talvez nem isso, então você pode, né, quebrar esses cristais, consumir novamente, e você pode, né, ficar se teletransportando aqui, né, tipo, rapidamente. Isso aqui é muito bom para você fugir da tempestade, tá ligado? Porque você vai bem rapidinho, bem rápido mesmo, então se você estiver nessa área do mapa, fugindo da tempestade, você pode consumir esses cristais, e acabar, né, correndo aqui bem mais rápido, se teletransportando, né, melhor dizendo. E eu queria ter mostrado para vocês também, ali no meio da partida, os novos cofres, mas eu acabei não encontrando, né, por sorte, eu já tinha gravado aí uma pequena gameplay, né, encontrando esses cofres, como dá para ver no vídeo de fundo, agora você pode encontrar, espalhado pelo mapa, vários pequenos cofres, assim como esse aí, que quando você abre eles, você consegue 100 de barra de ouro, o que é muita coisa, levando em conta que cada baú dropa aproximadamente 5 barras de ouro, as eliminações você consegue, né, um pouco mais, esse cofre te dá 100 no total, o que é muita coisa, e as barras de ouro, né, lembrando mais uma vez, é uma novidade dessa temporada, que você pode comprar, né, favores ou armas ou consumíveis, aí dos personagens espalhados pelo mapa, então se você encontrar um desses cofres na sua partida, não perca a chance, abra ele, e consiga 100 barras de ouro a mais, ok? E rapaziada, agora mudando de assunto, eu quero falar sobre o novo campeonato, que vai acontecer no dia 6 de dezembro, ou seja, daqui a alguns dias, que você pode conseguir na sua conta, uma dança e outros itens completamente de graça, olhem só o que a Epic Games colocou lá no site deles, participe do campeonato Dança Bangra Fortnite, apresentado por OnePlus para jogadores de Android, o OnePlus quer convidar você para participar da comemoração do lançamento do novo dispositivo OnePlus 8T, em 6 de dezembro, teste suas habilidades no campeonato Dança Bangra, todos os dispositivos Android compatíveis podem participar, e terão uma chance de ganhar o gesto Dança Bangra, a música do lobby Clique, Pau, Get Down, acho que é assim que se fala, e o spray Dança Nana, Você acha que tem o que é preciso para ser o melhor dos melhores? O OnePlus criou os únicos celulares que executam o Fortnite a 90 FPS, e vai presentear os 3 jogadores que marcarem mais pontos em cada região de servidor, com o novo OnePlus 8T, confira os detalhes abaixo, olhem só, se você ficar entre os 3 melhores aqui na região do Brasil, você vai conseguir um celular de graça, isso mesmo, ganhe um novo celular OnePlus, quer aprimorar seu dispositivo? Use suas habilidades Fortnite para faturar no mundo real, o OnePlus vai presentear os 3 jogadores que marcarem mais pontos em cada região de servidor, com o novo pacotão OnePlus 8T, e inclui o OnePlus 8T e o OnePlus Buds, que é o fone de ouvido, jogadores na segunda e terceira colocação em cada região de servidor, ganharão um novo dispositivo OnePlus 8T, dispositivos da série OnePlus 8, são os únicos smartphones capazes de executar Fortnite a 90 FPS, entraremos em contato com os vencedores pelos e-mails associados às contas Epic, em que participaram no campeonato, então olhem só, como participar desse campeonato? O campeonato Dança Bangra é uma competição aberta a todos jogadores elegíveis de Android, usando dispositivos compatíveis com o Fortnite, jogadores também precisarão habilitar a autenticação de dois fatores em suas contas Epic, então é só você ter um dispositivo compatível que você vai poder participar aí do campeonato, dispositivo Android, tá? Clique na aba competir no jogo no seu dispositivo móvel, para participar e encontrar mais informações sobre o campeonato Dança Bangra, para os detalhes completos, leia as regras oficiais, então vou deixar o link dessa matéria aqui na descrição do vídeo, se você tem interesse em participar, você pode ler as regras oficiais acessando essa matéria, tá? E olhem só então o sistema de pontuação do torneio, Vitória Royale, 10 pontos, 2º a 5º colocado, 7 pontos, 6º a 15º, 5 pontos, 16º a 25º, 3 pontos, 26º a 100º colocado, 1 ponto, e cada eliminação, mais 1 ponto também. Os prêmios então, o spray é só você somar 5 pontinhos, então é muito fácil você somar 5 pontos, só participando basicamente você já consegue, o spray de graça, o gesto Dança Bangra e a música no lobby, serão dados para os melhores 25 mil jogadores, eu já vou comentar mais detalhado a respeito aqui do servidor do Brasil, que não é 25 mil aqui do Brasil, é do mundo inteiro, então já comente sobre isso, o celular OnePlus 8T, os 3 jogadores que marcarem mais pontos em cada região, então vai ser 3 melhores aqui do Brasil, os 3 melhores da Europa, da América do Norte e assim por diante, e o OnePlus Buds, jogadores que marcarem mais pontos em cada região, então apenas o primeiro colocado de cada região consegue o celular, e também o fone de ouvido OnePlus, uma parada sinceramente muito insana, então se vocês consideram um bom jogador aí né, para participar desse torneio, não perca a chance, tem algumas premiações muito insanas, olhem só então a distribuição regional dos prêmios, confira abaixo as informações sobre distribuição regional de prêmios, do gesto Dança Bangra, o spray e também a música no lobby, olhem só, Europa melhores 10 mil vão conseguir então, o gesto e a música, América do Norte e Leste, os 7 mil melhores, Oeste melhores 2.500, aqui no Brasil, na América Latina, melhores 2.500, na Ásia, Oriente Médio e Oceania, os melhores mil colocados aí de cada região, ou seja, aqui no Brasil, se você ficar até a colocação de número 2.500, você já vai conseguindo a sua conta, a dança e a música completamente de graça, 2.500, é uma colocação bem alta, tá ligado, então se você participar, acredito que você sim tem grandes chances, de conseguir essas recompensas gratuitas da conta, e observação, um detalhe importante, é que o gesto e a música no lobby, e o spray dança nana, serão disponibilizados na loja de itens no futuro, então se você gostou bastante da dança, da música ou do spray, e você não tem um dispositivo Android elegível para participar, não fique preocupado, os itens vão ser lançados na loja no futuro, para você poder comprar na sua conta também, ok? Então tá aí, outro torneio bem interessante, anunciado hoje pela Epic Games, lembrando que é exclusivo, para certos aparelhos Android, então se você está pensando em participar, eu recomendo que você confira todos os detalhes do torneio, a matéria, eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo, ok? Mas então é isso galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixe nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui, e claro, se você gostou, deixa o likezão, porque não custa nada, e me ajuda muito, e também mande para os seus amigos, para todo mundo ficar ligado, e mais novidades, assuntos interessantes, aí a respeito do Fortnite, então é isso manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, e eu fui!